Olá, muito bom dia, bom dia, bom dia. Está iniciando mais uma semana. Hoje, 18 de maio, um dia de muitas informações em relação ao auxílio emergencial. E vamos lá, nós temos notícias importantes. Na verdade, nós temos um dia recheado de notícias importantes. Por isso, antes da primeira notícia do dia, eu gostaria que você se inscrevesse no canal. É muito importante você se inscrever no canal para você receber em primeira mão aqui as notícias sobre o auxílio emergencial, ok? Que você também ativasse o sininho, porque aí o YouTube já vai encaminhar para você. Assim que eu subir um vídeo, o YouTube já te informa em relação aos direitos dos trabalhadores, dos aposentados e, sobretudo, a questão do auxílio emergencial. Mas para você receber em primeira mão, você tem que ativar o sininho, ok? Eu gostaria que você, com muito amor, nas minhas palavras, como sempre, desce o seu joinha, desce já o seu like aí, porque é muito importante para esse vídeo realmente ir para o Brasil inteiro. Gratidão por aqueles que realizam os comentários e você pode realizar o seu comentário aqui também, afinal, os comentários servem de termômetro para que a gente possa trazer aqui informações atualizadíssimas sobre o auxílio emergencial. Bom, Roberto, me fala a novidade do dia. Gente, antes de eu entrar em um assunto muito importante, que é trabalhar aí a questão de pagamentos, uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo o seguinte, Roberto, eu pedi o meu auxílio emergencial, deu o legado, deu dados inconclusivos e agora eu não consigo mais colocar o CPF dos membros da minha família. E agora, o que eu faço? Veja, gente, segundo até alguns comentários que eu acabei lendo aqui, o aplicativo, o Ministério da Cidadania, a Caixa Econômica Federal, o governo, enfim, prometeram retirar essa exigência que estava bloqueando, não estava deixando cadastrar o CPF, dizendo que o CPF já estava cadastrado, ainda que a pessoa fosse pedir novamente. E aí, o que a Caixa disse? Que esse problema estaria já solucionado. Mas muitos acabaram comentando aqui que conseguem fazer sem problema pelo site e não pelo aplicativo, pelo celular, mas pelo computador, pelo PC. Então faça esse teste no computador para verificar se realmente eles não estão mais bloqueando, dizendo que o CPF já está cadastrado. É importante fazer esse teste também, até porque o aplicativo volta e meia e dá uns bugs aí, trava ainda, né? Então faça pelo site da Caixa. Essa é uma informação muito importante, serviço de utilidade pública aqui. Eu gostaria que você fizesse o seu comentário, porque ajuda bastante as outras pessoas também. E nós prestamos esse serviço aqui, ajuda mútua, ok? Hoje, dia 19, é dia de pagamento, mas cuidado, é pagamento só para o pessoal do Bolsa Família final NIS 1, ok? NIS 1. Bolsa Família, hoje dia 18. Como que vai receber? Da mesma forma que você recebe com o seu cartão cidadão ou com o cartão do Bolsa Família. Então, esse calendário está tranquilo. Amanhã, pessoal, NIS final 2, depois NIS final 3 e assim vai. Eu vou deixar aí no card para você, na sugestão aqui, o calendário completo. Os três calendários, Bolsa Família. E o outro calendário, gente, é pagamento amanhã. Amanhã tem pagamento, dia 19. Agora, cuidado com esse pagamento de amanhã. Esse pagamento de amanhã é para aquelas pessoas que foram aprovadas entre sexta e sábado, ok? O Dataprev encaminhou um lote para a caixa entre sexta e sábado. 8 milhões de pessoas. E muitas pessoas, milhões foram aprovadas entre sexta e sábado. Vai receber a primeira parcela amanhã, dia 19. Mas quem que recebe amanhã, dia 19? Somente o pessoal nascido em janeiro. Janeiro. Amanhã é pagamento, primeira parcela para quem nasceu em janeiro. Vou deixar o calendário completo aqui para você. Janeiro. Não vai na caixa se você nasceu em fevereiro, março, abril, maio, junho. Não. Amanhã é só para quem recebeu em janeiro. Também não vá na caixa amanhã, ainda que você é nascido em janeiro. Por quê? No primeiro momento, o pagamento vai ser feito na sua conta digital da caixa ou na sua conta do banco que você indicou, ok? Aí, se você indicou a sua conta no banco, Itaú, Bradesco, enfim, cuidado, pode entrar numa conta digital lá, para não misturar com a sua conta corrente. Então, não adianta ir na caixa amanhã. Até porque, pelo calendário, você só vai conseguir sacar isso em espécie lá para o final do mês, ok? Então, amanhã, o pessoal, primeira parcela, primeira parcela. Segunda parcela começa no dia 20. Então, depois nós vamos falar sobre a segunda parcela. Mas hoje é sobre a primeira parcela do Bolsa Família e do pessoal que vai receber amanhã. Roberto, mas amanhã eu consigo receber já em dinheiro? No primeiro momento, não. Você só vai receber na conta e você vai fazer o quê? Você vai poder pagar boleto, pagar boleto e você vai poder fazer transferência para outro banco, cuidado, também só no momento que você for poder sacar. Então, amanhã você vai pagar a conta, ok? Você pode pagar a conta. E aí, vou dar uma dica para você agora muito importante. É o seguinte. Se você quiser antecipar esse valor, você quiser receber em dinheiro já amanhã, amanhã vai entrar na sua conta digital. Na conta digital, a caixa vai te criar um cartão virtual digital que você pode comprar online em mais de mil estabelecimentos. E amanhã você vai poder também fazer pagamento de boleto. Então, é importante que de repente você tenha aí uma conta. Preste atenção aqui. É uma sugestão, tá? Algumas pessoas já fizeram isso, acabaram dando certo, então colocaram nos comentários e eu quero compartilhar com você. É uma sugestão. Você pode verificar alguém da sua família ou algum amigo, ou até mesmo você. Pode abrir uma conta no Nubank. Nubank. É uma conta digital, tá? É um banco digital. Nubank. Ou Inter. Banco Inter. São dois bancos aí digitais, fora dos bancos tradicionais, bancos digitais. E como que você faz depósito nesses bancos? Você gera um boleto, encaminha para a pessoa e a pessoa paga esse boleto e entraria direto na sua conta. Então, se você abrir uma conta no Nubank, o que você faz? Você pode gerar um boleto, ok? Gera um boleto e você pode pagar esse boleto na conta digital da caixa, ok? Paga na conta digital, no dia seguinte o valor já está na sua conta do Nubank. Você consegue sacar esse dinheiro, ok? Ou se você não quiser abrir essa conta no Nubank, Nubank, né? Ou Banco Inter, você pode pedir para alguém gerar esse boleto. Você paga pelo aplicativo Caixa Tem, porque a partir de amanhã, dia 19, primeira parcela, você pode já pagar boleto. Você paga o boleto ali pela conta digital do Caixa Tem, o boleto do Nubank. Ok? Está pegando aí? E aí você vai poder pagar esse boleto e receber no dia seguinte lá na conta do seu pai, da sua mãe, ou se você preferir, abra a conta no Nubank ou no Banco Inter para você poder antecipar esse valor. É possível? Muitas pessoas têm conseguido antecipar o valor dessa forma. Porque o saque, gente, só vai poder ocorrer no final do mês, tá? De acordo com a data de aniversário. Então, você precisa antecipar esse valor. É uma sugestão. Ok, gente? Então, essas foram as primeiras notícias, as primeiras dicas do dia. Fique comigo. Ao longo do dia, nós temos muitas, mas muitas informações importantíssimas sobre o auxílio emergencial. Estou preparando aqui o material e durante o dia nós vamos nos falando, tá ok? Beijo no seu coração, compartilhe esse vídeo e se você tiver muitas dúvidas, pode colocar nos comentários. Tchau!